Um salão do Palace Hotel, um grupo de pessoas rodeava o professor com um olhar atento aos pés dele. Isso porque se trata de uma aula de dança de salão. A dificuldade do curso não são os passos por si só, mas o jeito malandro que a dança pede. Mesmo em um curto espaço de tempo, o professor garante que as aulas surtem efeito. Pouquinho que seja é bom, mesmo que seja pouco. Você sempre aprende e sempre melhora. As aulas são tão esperadas que vêm professores de educação física de várias partes do país para participar. Sandro, por exemplo, esperou sete anos por este curso e viajou mais de 500 quilômetros para chegar em Poços. Vale a pena, principalmente pelo lugar, Poços de Caldas, e reencontrar os velhos amigos do ENAF. Como eu sou um pioneiro, desde o princípio, senti muita saudade. Eu fico muito feliz de ter voltado a dança de salão para o ENAF. Já a Verônica veio de um pouco mais perto para fazer as aulas. A professora de Guaxupé pretende aplicar o aprendizado na cidade e ganhar o mercado. Faltam professores desse segmento, então eu pretendo me especializar para poder estar atuando também nesse segmento lá em Guaxupé. Além da dança de salão, as aulas de tango argentino também fizeram muito sucesso. Surgiu o convite porque eles procuraram a gente pensando que precisavam de um casal que dançava tango argentino, com ideias mais tradicionais e mais fundamentais do que o tango argentino tem. O tango tem essa característica. A gente fala que é uma dança do abraço e uma dança em que nós caminhamos o tempo inteiro. Então o objetivo principal é essa caminhada. São mais de 300 pessoas do Brasil inteiro, muita gente de Manaus, Macapá, Recife, Brasília, Salvador, para pegar essas tendências da dança de salão no país. Hoje está em alta. Além dos cursos e palestras que acontecem simultaneamente em vários locais da cidade, existe a feira com novidades, roupas e acessórios. O Iliane adorou a feira. Gosto muito, é a segunda vez que eu estou aqui, eu acho bem bacana os cursos dos professores, conhecer gente nova também, bem bacana.